saltando de paraquedas de um avião em chamas um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos quando um tigre de dentes de sabre o ataca ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas e assim iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido Dinoboyen, os homens lobo Gahe, haba, igi, haba, igi, natal Gahe, haba, igi, 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 haba, O que é o brote? Abre a rata. O que foi de chão? Isso parece patrulha avançada do Povo Lobo. Avisse para me atacar o mais possível dessa gente. Vamos lá, abaixa até que eles façam. Esses miseráveis capturaram o mundo. É horrível, brote. Esses homens mortos tiram seus prisioneiros. Andy, temos que seguir. E descobriram o meio para salvar Hugo. Eles amarraram muito numa estaca. Preciso chegar perto. Ei, se eu subir nessa árvore aqui e seguir aquele galho, ficaria bem em cima dele. Só espero que o galho não quebre. Você fica aqui, brote. Quieto! Se esses homens novos nos ouvirem, estaremos perdidos. Eu vou amarrar esta corda neste galho. E com jeito, e com sorte, eu desceria até Hugo. Sem que os homens logo me percebam. F Weirdo! E que, mordo, moca! Abo 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 Abo! Ei, homi! Dinoboi, vai! Gruga, aba, gruga, znik, znik Aba, aba 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 Oh não! Fiquei preso e não vamos agudar! Fiquei preso! Fiquei preso! Fiquei preso! Oh, Bronte. Sago, Bronte. Ei, que tal alguém me ajudar aqui? Inuboy, bravo. Obrigada. Não, o Gui agradece e inuboy. Por quê? Por brincar de ponta cabeça enquanto quatro daqueles lobos o atacavam? Salvou a vida de o Gui. Eu? Que nada. Foi Bronte que vim ajudar. Dois valentes, o Gui não esquece. Eu também. Mesmo de ponta cabeça, não quero ver mais aqueles homens lobos novamente. E você também mata, não é, Bronte? Bronte.